A reunião da Associação dos Municípios do Alto Tietê, Amate, foi marcada por protestos de prefeitos com relação à situação caótica do Sistema Único de Saúde, o SUS. O prefeito de Santa Isabel, Hélio Buscarioli, chegou a declarar que corre sérios riscos de ter de fechar a Santa Casa da cidade por falta de condições financeiras para manter o funcionamento da entidade. Não é possível nós administrarmos a saúde, que é uma saúde que está palhida no país. Francisco Pereira de Souza, o testinha, prefeito de Boá, acompanhou o colega na opinião e disse que é preciso rever os repasses da área da saúde dos governos estadual e federal para os municípios. Nós passamos críticas aqui na nossa região. Médico e prefeito de Ferraz, Jorge Abissanra, atual presidente da Amate, também ressaltou que o repasse das verbas é desigual. Acho que é um problema crônico, precisa rever as ações e os repasses de verbas para os municípios. O que nós temos hoje é 22% de recurso mandado pelo governo do estado e pelo governo federal para os municípios e 78% colocado pelos municípios. Quer dizer, essa desproporcionalidade de recurso precisa ser melhor avaliada. Eu diria que meio a meio seria o razoável. Quer dizer, 50% põe o município para atendimento básico de saúde e atendimento secundário e 50% do governo do estado e governo federal. No encontro entre os prefeitos da região do Alto Tietê e Mojiras Cruzes, o anfitrião Marco Aurélio Bertaioli foi indicado para a presidência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Ele recebeu o apoio de todos os prefeitos da Amate, do prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, e também do prefeito de Cajamar, Daniel Fernandes, que abriram mão de suas candidaturas. O prefeito Marco Aurélio Bertaioli destacou a importância de Mojiras Cruzes ocupar a presidência do órgão, principalmente pelo fato de, futuramente, a região receber royalties da exploração da água em seu território. 31 quilômetros quadrados do município de Mojiras Cruzes foram inundados. E nós nunca recebemos em Mojiras Cruzes nenhuma compensação por isso, nenhum centavo por isso. Então, eu entendo que seja dever de quem estiver na prefeitura de Mojiras Cruzes lutar para que Mojiras Cruzes seja recompensado. Esses recursos são destinados ao financiamento de projetos ambientais. Então, mais do que nunca, há importância desse comitê. A reunião de eleição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê ocorre no próximo dia 20, segunda-feira, na sede do CDHU, na capital paulista. Na ocasião, todos os prefeitos da região destacaram a importância do evento e fizeram questão de frisar que estarão presentes para apoiar o prefeito de Mojiras Cruzes nessa eleição.